Mais um dia de spoiler, não, não, esse vídeo não é garimpo e grava, esse vídeo é um vídeo curtinho, mas que eu prometi que ia vir aqui trazer pra vocês mais uma data do super bazar da paróquia Nossa Senhora de Fátima, tão sonhada e tão desejada, e tá vendo gente, todos esses sacos aqui começaram a chegar já na paróquia, é muita coisa misturada, roupa, calçado, brinquedo, e eu vim aqui rapidamente dar uma filmadinha, porque eu não aguentei né gente, quando eu fiquei sabendo que tava chegando as roupas do bazar, tive que vir aqui dar uma filmada, e claro, a gente começa sempre com aquela boneca de filme de terror, todo super bazar sempre tem um brinquedo né, um palhaço, uma boneca de filme de terror, a gente já está acostumado, mas minha querida, não se deixe intimidar jamais por esses brinquedos assassinos, porque eu quero ver você aqui comigo, garimpando e garimpando muito por seu bazar, porque vai valer super a pena, prometo que no próximo vídeo eu vou filmar mais detalhadamente as peças, esse foi um vídeo realmente curtinho, só no intuito de já divulgar a data pra você, que eu já sei que você já tá doida aí querendo saber a data, então já anota aí na sua agenda, que é a data desse super bazar, mais uma edição né gente, quem veio, viu, comprova que vale super a pena, a próxima edição desse super bazar é agora gente, dia 14 de setembro, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, que fica aqui, no fim do mundo, Sepitiba, começando 8 horas da manhã, então não se atrase, porque você sabe né, concorrência é grande, porque o preço é aquela delícia, qual é o valor, Thaís, de cada peça, independente de cada peça, o valor é 2 reais apenas, e a gente que tá acostumado com o precinho mais salgado, do bazar raiz, quando chega caminhão, isso aqui é um alívio no nosso coração, é ou não é? Então ó, além desses sacos que estão aí, Thaís é só isso? Não, não, tá chegando mais, e tem muita coisa aqui ainda, tá bom? Então a gente tá fazendo essa triagem, porque vai ter um cantinho de vestido, um cantinho de saia, um cantinho de calça, um cantinho masculino, feminino, né, não tem espaço de arara pra tudo isso, mas a gente tem, tenta sempre colocar assim, mais fácil pra garimpeira achar. Então sábado, dia 14, 8 horas da manhã, eu te espero aqui pra você garimpar bastante, tem brinquedo, tem roupa, e eu já queria pedir pra vocês colocarem aqui nos comentários, o que que você mais quer que eu filme, porque antes do dia 14, a gente vai fazer a arrumação aqui do salão, e eu quero mostrar os fardos pra vocês, né, porque agora tá tudo muito misturado, mas a gente vai separar por sacos tudo certinho. Então coloca aqui nos comentários, você quer que eu mostre mais o que? Calça masculina, feminina, blusa, sapato, vai colocando aí a sua ordem de prioridade, que eu prometo que eu marco um dia bem antes, né, desse dia 14, pra ver se vale a pena você vir garimpar ou não, porque eu sei que tem gente que vem de longe, e eu filmo isso pra vocês, tá bom? Esse pouquinho aí que eu tô mostrando é na hora que eu tava desesperada, gente, nossa, eu preciso filmar isso o mais rápido possível, então a câmera nem enquadrou direito, mas ó, dá pra ver que tem bons jeans, tem roupa de praia, tem brinquedo, tem calçado, tem muita coisa legal, que eu acho que vale a pena a gente investir. Hoje em dia a gente sabe que pra encontrar boas peças, né, pra revender nesse valor de 2 reais, tá bem difícil. Olha que lindo esse mulezinho, e depois eu vou encontrar o outro par. Tem muita toalhinha também, eu sei que tem muita dona de casa que ama, assim como eu garimpar coisas de casa, e você não perde por esperar, que vai ter uma partezinha com bastante toalhinhas branquinhas. Roupa masculina eu também vi bastante, tá bom? Olha o outro aí, não falei que eu tinha encontrado ele? E agora você pode estar se perguntando assim, Thaís, meu Deus, quais são as formas de pagamento? Porque você avisou muito em cima da hora sobre esse brechó, e eu já gastei todo o meu pobre dinheirinho, meu rico dinheirinho nos outros bazares. E agora o que eu faço? Só tenho cartão. Calma, moleque, pra tudo nessa vida tem um jeito, Deus dá um jeitinho pra tudo. E na paróquia Nossa Senhora de Fátima, as formas de pagamento aceita são dinheiro, pix e cartão de crédito, você pode parcelar à vontade. Comprando 100 pecinhas, né, vai dar o total de 200 reais, formando 200 reais você pode parcelar suas compras. Então pode vir e vem pra investir pesado, porque a gente já está, ó, às portas, primavera, verão 2025, e a gente não tem datas para os próximos bazares. A gente depende aqui na paróquia de doações. Então, ah, Thaís, vai ter uma outra edição desse bazar pro final do ano? Não sabemos, então a hora de aproveitar é agora. Muitas pessoas perguntam, né, qual é o horário de funcionamento desse brechó? Não existe horário de funcionamento nesse brechó. Ele funciona através de eventos, né, edições. E essa é mais uma das edições, se eu não me engano, eu acho que essa é a quarta. Se você é cliente, você já veio aqui nesse bazar da paróquia Nossa Senhora de Fátima em Sepetiba e garimpou, e pra você valeu a pena? Ajuda as amigas, coloca aqui no comentário, né, porque às vezes eu falando não é a mesma coisa. Às vezes confia em mim, mas não passou pela mesma experiência. Então se você já garimpou aqui, coloca nos comentários se valeu a pena pra você, se não valeu. Olha essa sandália lindíssima, gente, novinha. Então tem bastante coisa legal aqui, e eu volto aqui pra filmar. Exceto essa calcinha aqui que tá horrorosa. A gente recebe de tudo, então a gente tem que fazer uma triagem bem bacana pra que a curadoria de vocês não seja tão trabalhosa, porque a gente sabe como que dona de brechó sofre pra encontrar uma boa peça. E é claro, né, com certeza vocês também vão encontrar alguma peça variada, alguma coisinha assim, porque a nossa curadoria é uma curadoria bem veloz. Tem muita coisa pra olhar, mas assim, o que tá muito ruinzinho, muito desfiado, com muita varia, ou uma coisa totalmente assim, que é aleatória, que não dá pra vender, que tá quebrada, a gente descarta pra facilitar a vida de vocês. E vocês estão acostumados a ver bastante vídeo aqui do Bazar Raiz, que é tudo jogado no chão, né, não tem seções, né, de roupa, nem cabide. Aqui também as peças não são colocadas no cabide, tá bom? Pode até ser que tenha algumas peças assim no cabide, mas a gente não tem um espaço tão grande pra colocar tudo no cabide. Então o que a gente faz? A gente separa por seções. Então todos os vestidos vão estar todos juntinhos, olha que beleza, se você gosta de garimpar vestido, calças masculinas sociais de um lado, calça jeans de um outro, roupa de praia no outro, roupa infantil no outro, então assim, é uma facilidade enorme pra quem é garimpeira, pra quem já tem um olho clínico, e vai ajudar muito vocês, tá bom? Espero ver vocês aqui no dia 14, sábado, sem ser sábado agora que tá chegando dia 7 o outro, às 8 horas da manhã, ó, chega cedo, porque a mulherada vem cedo. Porém, vai chegar cedo, mas a gente sabe, não abre antes. Ah, mas eu cheguei às 7, às 5, não importa, a gente vai abrir pontualmente às 8 horas, tá bom? Por mais que tenha muitas pessoas, o portal é aberto 8 horas, deu 8 horas em ponto, a gente abre, e tá valendo tudo, tá? Tem roupa de cama, tem bastante coisinha aqui, e eu espero ver todas vocês aqui, e a gente vai garimpar bastante, porque eu vou me jogar aqui nessas roupas junto com vocês, e vou filmar, é claro. Então, esse é o vídeo de hoje, tchau, tchau, espero vocês!